E você, eles esqueceram que tinham três decisões importantes no início da temporada. Então, eu acho que o primeiro erro foi aí. Não se preparar adequadamente para essas competições. Fala, nação! Saudações rubro-negras! O Zico soltou o verbo para cima do Marcos Braz e apontou erros do Flamengo na preparação para o Mundial de Clubes. Então, se o rei Zico falou, a gente para para ouvir e assina embaixo. Então, assista o vídeo até o final, deixa o like, se inscreva no canal. Tem muitos aqui que estão assistindo os vídeos do canal SRN e não estão deixando o like. Então, aproveita que estou pedindo agora, amassa o dedo no like para não correr o risco de acabar o vídeo e você se esquecer de deixar o like. Beleza? Então, vamos ouvir o nosso ídolo maior, o Zico. Vamos lá! Essa derrota do Flamengo é bem esperada nesse trabalho do Fítor. Como você viu o jogo? Eu não estou aqui para julgar ninguém nem falar. Eu acho que o Flamengo não foi aquele Flamengo que a gente está acostumado a ver. Esse ano todos sabiam que era o principal título que o Flamengo tinha pela frente. Eu acho que uma série de fatores fizeram com que o Flamengo não chegasse no melhor das suas condições. Mas os jogadores fisicamente não estavam bem. O Flamengo teve mudanças numa comissão técnica, filosofia de jogo. Isso tudo leva tempo. E eles esqueceram que tinham três decisões importantes no início da temporada. Então, eu acho que o primeiro erro foi aí. Não se preparar adequadamente para essas competições. E é uma coisa rara você ver um time do Flamengo em dois jogos decisivos e tomar sete gols. Eu acho que nós, no nosso período, em sete, oito decisões, se a gente tomou cinco, foi muito. Então, era um time ofensivo. Então, isso alguma coisa tem para que essas coisas acontecessem. Eu acho que não deram a importância adequada para o que representa você ser eliminado de um Mundial. Só deram a importância se se ganhasse. O que poderia acontecer? E não se perder. Então, tomara que eles botem a cabeça no lugar com tranquilidade, que os jogadores se ajudem, que os jogadores se unam. É um momento que cada um deve dar mais ainda para o time. Porque você não pode jogar por terra. É um trabalho tão importante que o Flamengo vem fazendo em todos esses anos. Uma geração maravilhosa. Um esforço que o clube fez para dar toda uma estrutura para o clube, para os jogadores. E, de repente, por causa de um jogo mal jogado, possa tudo ir por água abaixo. O Zico também criticou as provocações do Flamengo ao Real Madrid, antes do Mundial. Aquela música, Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar, puxada pelo senhor Marcos Brás no vestiário após o título da Libertadores no Equador. Essa música viralizou. Jogadores também cantaram no vestiário. E também a torcida na arquibancada, cantaram provocando o Real Madrid. Agora, deu no que deu. Vamos acompanhar as críticas do Zico sobre essas provocações. Se liga. Como acabou sendo nesse jogo de semifinal, você falou que entende que as provocações e brincadeiras, até um jogo que não era garantido contra o Real Madrid, talvez tinha que ficar só na torcida. Como é que você enxerga isso? É uma coisa que o torcedor fazer ok, mas jogadores ou dirigentes aí, você acha que já não é o caso? Eu não concordo com isso. Eu acho que eu respeito as entidades. Para mim, sempre esteve acima de qualquer coisa. Então, eu jamais aceitaria uma brincadeira com qualquer entidade que fosse. Entendeu? Não é porque aconteceu agora. Mas eu não acho justo. Isso aí, jogador não tem que se meter, dirigente não tem que se meter. Isso é problema de torcida. A torcida pode brincar, fazer o que achar. Agora, os profissionais não. Isso foi uma atitude errada. Nós temos lá em cima um ser supremo que tem hora, alguém tem que pagar a conta, né? E eu acho que essa conta que a gente está pagando hoje são os torcedores. Tá aí, nação. Assino embaixo em tudo o que o Zico falou. Continuo a minha opinião, não mudo a minha opinião, de que o Marcos Brás, o departamento de futebol do Flamengo, é o principal responsável por esse fracasso no Mundial. Não só no Mundial, mas também na Supercopa do Brasil. A diretoria do Flamengo, o senhor Marcos Brás, deu mais de 40 dias de férias para os jogadores do Flamengo, para o elenco. E o Flamengo é o único time do futebol brasileiro que disputa todas as competições possíveis. E os outros times que só disputam os estaduais voltaram muito antes que o Flamengo. O Palmeiras, por exemplo, voltou muito antes que o Flamengo, se preparou melhor para a Supercopa do Brasil e venceu. E em campo a gente viu que o Palmeiras estava muito acima tecnicamente e principalmente fisicamente. Então é isso. A diretoria é o principal responsável por esse fracasso no primeiro semestre. Agora tem a Recopa Sul-Americana. e vamos torcer para que não venha mais um fracasso. É isso. Amanhã, Flamengo e Auali disputa de terceiro lugar. É o que restou para o Flamengo. Agora vamos torcer para o Flamengo vencer e conquistar esse terceiro lugar para diminuir a vergonha que está passando lá no Marrocos. É isso, nação. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e deixe a sua opinião também nos comentários sobre essas críticas do nosso ídolo maior, o Zico. Beleza? Se inscreva no canal. Até a próxima. Saudações rubro-negras. Vitor Pereira é o nosso treinador. É um baita de um treinador. Estava com um problema familiar. Aceitou a proposta. Essa é a proposta.